Olá, uma ótima noite para você. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Educação liberou mais de 300 milhões de reais para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. Parte desses recursos vai para o pagamento de bolsas de estudo. O repórter Leonardo Meira foi conhecer em São Paulo o trabalho de pesquisadores apoiados pela CAPES, que podem tornar mais eficaz o tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. Alzheimer, Parkinson, depressão. Doenças que têm em comum alguma falha no sistema de transmissão de informações entre os neurônios. A terapia atual tem efeitos limitados, mas um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, sugere que o uso de medicamentos para tratar pressão alta pode reduzir a incidência ou combater essas doenças. Então agora a gente usaria o mesmo medicamento para uma outra finalidade, que é para tratar essas doenças, como por exemplo o mal de Alzheimer, Parkinson, depressão. São todas doenças em que a liberação de transmissores está prejudicada. Então a gente poderia usar esse medicamento, o bloqueador de caneta de cálcio, para corrigir isso. Imagine que você precisa tomar anti-hipertensivo todos os dias, só que aí ao invés de diminuir, o medicamento acaba aumentando os níveis de pressão arterial. Tem alguma coisa de errado nessa história, né? Na medicina, o nome disso é paradoxo de cálcio. E graças a essa dupla de pesquisadores brasileiros, hoje dá para entender melhor por que isso ocorre. Sob a orientação do Afonso, Leandro conseguiu desvendar uma intriga da ciência que data pelo menos de 1975. Como os medicamentos para reduzir a pressão arterial agem bloqueando o canal de cálcio, a ciência ainda não tinha conseguido explicar por que, dependendo da dose do remédio, algumas pessoas relatavam aumento na pressão. O Leandro descobriu que os anti-hipertensivos, apesar de bloquearem o cálcio, estimulam a liberação de outro tipo de mensageiro celular, o AMP cíclico, que pode ajudar no tratamento das doenças neurológicas e psiquiátricas. Essa estratégia, ela seria mais eficaz, por quê? Porque eu mexo por um outro mecanismo, eu aumento a liberação. Então, aí, melhora a terapia medicamentosa. Então, eu poderia tanto associar os medicamentos atuais com o bloqueador de canal de cálcio, ou usar ele sozinho. A pesquisa virou até livro. A obra foi publicada por uma editora estrangeira em inglês, e não apenas chamou a atenção da comunidade científica internacional, como também ficou entre as mais vendidas num dos principais sites de vendas de livros do mundo. Nós estamos tendo uma resposta da comunidade científica bastante importante e bastante convidativa à continuidade do estudo, porque esse estudo deve nos levar ao desenvolvimento de um novo tratamento para essas doenças neurológicas e psiquiátricas. A pesquisa teve o apoio financeiro da Capes, que coordena a pós-graduação no Brasil. Em todo o país, são mais de 100 mil pesquisadores que recebem bolsas da instituição. Só no ano passado, o orçamento foi de R$ 5,9 bilhões. A maior parte do recurso foi para financiar pesquisas. Para cursos de mestrado, a bolsa é no valor de R$ 1.500, já para doutorado é de R$ 2.200. Os desafios do setor incluem o pouco interesse da iniciativa privada no patrocínio à pesquisa nacional e aumentar a divulgação da importância dos estudos das universidades para toda a sociedade. São nesses momentos que a gente deve intensificar a formação de recursos humanos de mais alto nível, investir mais na pesquisa científica, tecnológica, na inovação, que não são problemas para o país, são soluções, eles que trazem soluções. Estudantes já podem acessar o sistema do financiamento estudantil, o FIES, para confirmar as inscrições e renovar seus contratos. Caroline está no sexto semestre de psicologia. Sem o fundo de financiamento estudantil, o FIES, ela diz que não teria condições de fazer o curso superior. Para evitar problemas, vai fazer a renovação do contrato o quanto antes. Em 2014, eu não consegui fazer o aditamento, porque tiveram problemas no site, uma série de coisas, eu não consegui aditar, então me gerou um grande problema. Então, agora, assim que abre, eu estou lá fazendo o aditamento. Se puder, no mesmo dia, eu já faço o aditamento, que é para não ter nenhum problema. Os estudantes que têm curso superior financiado pelo FIES já podem fazer a renovação do contrato. O processo pode ser feito todo pela internet, com exceção no caso de aditamento não simplificado, quando há alterações, como mudança do fiador, por exemplo. Neste caso, o estudante precisa levar a documentação ao banco para finalizar a renovação. Quase 1 milhão e 400 mil contratos do FIES devem ser renovados neste primeiro semestre. Os estudantes têm até o dia 30 de abril para fazer o aditamento, mas a recomendação é que eles garantam a renovação antes do início das aulas. Se ele perder o prazo, ele não vai ter o contrato renovado. E qual o efeito disso? Ele vai precisar pagar a faculdade com recurso próprio neste semestre. Semestre que vem, ele pode retomar o financiamento sem problemas. Então, por isso que a gente estimula que ele case o aditamento de renovação junto com a matrícula. Então, está ali no processo, está ali na instituição de ensino e já faça os dois processos juntos. Ele fica livre e tranquilo com esse processo. O ministro da Educação garante a oferta de novas vagas este ano. Nós pegamos o ano passado com 125 mil contratos. Sequer existia segurança de que esses contratos seriam garantidos pela indisponibilidade orçamentária, de então, e nós elevamos a oferta para mais de 220 mil contratos no ano passado. Neste ano, nós teremos, no mínimo, a repetição do ano passado. Eu quero crescer na oferta de financiamento. Então, zero de preocupação com relação à renovação e a nova oferta de financiamento educacional. Desde que foi criado há 18 anos, o FIES financiou quase 3 milhões de estudantes. Quem opta pelo financiamento tem um ano e meio de carência após o fim do curso para começar a pagar o contrato e até três vezes o tempo do curso para liquidar a conta. A taxa de juros dos contratos firmados a partir de julho de 2015 é de 6,5% ao ano. Para 2017, estão garantidos quase 20 bilhões de reais para custear o programa. Se você fizer o seu curso, um curso que você gosta de verdade, se dedicar, eu acho que o retorno é, assim, consequência. Então, você usa o FIES, mas depois, quando você tiver condições, estiver trabalhando na sua área, então vai retornar para você. É isso aí, está dado o recado. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri